O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo te envolveu Aleluia Deixe o Espírito Santo te envolveu E você vai ver a glória de Deus aqui desceu E você vai ver a glória de Deus aqui desceu Glória, de glória de Deus, 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 de glória de Deus Mergulha nessas águas aí, meu irmão Sinta a presença de Jeová Sinta a presença de Deus Nem que é pandeira, nem é pasto, filhaço Eita, glória Mergulha aí Mergulha nessas águas, nessas águas te movi O varão do movimento quer movimentar você Mergulha nessas águas, nessas águas te movi O varão do movimento quer movimentar você Mas águas estão a se agitar É que o varão do movimento acabou de chegar Mas águas estão a se agitar É que o varão do movimento acabou de chegar Mas ele é general de guerra Ele é poderoso na terra Mas ele é general de guerra Ele é poderoso na terra Mas águas estão a se agitar É que o varão do movimento acabou de chegar É, as águas estão a se agitar É que o varão do movimento acabou de chegar Ele chegou, ele chegou, olha aí, olha aí, olha aí Senhor Jesus, ô glória Essa batalha tá travada, meu irmão Mas você já é vencedor Eita, glória a Deus Bim, 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 tocou na minha parte Tocou na minha parte, tô na minha parte Ô glória, ô Jesus Batalha travada é, nessa terra Batalha travada é, nessa terra Batalha travada é, ô Jesus Nessa terra, batalha travada é, nessa terra Ele é doente nas batalhas Ele é doente nas batalhas Ô Jesus Cristo, Jesus Cristo é poderoso É poderoso, é poderoso Ô Jesus Cristo, Jesus Cristo é poderoso É poderoso, é poderoso Ô Jesus, ele é poderoso Ele é poderoso Eita, glória, olha o poder de Deus aí Olha o poder de Deus aí Receba, receba, receba Receba, receba, receba Receba, eita na minha parte O que vinha na hora dela agafar Sui, ô glória, ô glória Receba aí O nome não é ninguém que chama na minha parte O que vinha do panaguá O que me assurou pra me agafar Ô, 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 ô O Jesus Cristo, Jesus Cristo é poderoso E dá vitória, e dá vitória O Jesus Cristo, Jesus Cristo é poderoso É poderoso, e dá vitória Marcha aí, ô Marcha na presença de Jeová 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 Nesse lugar Marcha na presença de Jeová Marcha na presença de Jeová Marcha na presença de Jeová Eita Jesus Ô, vinha da caminha fácil Eita Jeová Olha aí o general de guerra Olha aí o general de guerra Eita glória Você pode sentir a presença de Deus Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Deus nesse lugar Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Jeová Sinta a presença de Jeová Sinta a presença de Jabá, Eta Gloriata, Gloriata, Glória Mas a terra não se manda, mas quem manda nela é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus Quem manda é Deus, que manda é Deus A terra não se manda, mas quem manda nela é Deus Ó o ar Grappantelo misericórdio Poquinhas túneas terra, terra não dá lugar a dele Lugar a Deus Mas só entra no mistério quem tem fogo nos pés Só entra no mistério quem tem fogo nos pés Só entra no mistério quem tem fogo nos pés Só entra no mistério quem tem fogo nos pés Fogo nos pés, fogo nos pódulos A minas batste mar, pois tem Holy A minas levanta e fogo te pote A Minas levanta e fogo te pote Na raban na gafá Sinta presença de amar Deus amado Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, como azeite ungirá Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo rei assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Abinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, como azeite ungirá Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo rei assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Tabinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Ele é Deus de vitória Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Ele é Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor 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 Ele é Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Ele é Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Nossa, onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Mas o meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Mas o meu ressuscitou Mas o meu ressuscitou A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista E o mais valente conosco está A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista E o mais valente conosco está Olha, pega na mão Esse varão Ele te convida para ganhar Olha, pega na mão Olha, pega, olha, pega, olha, pega Olha, pega na mão, esse varão Pega na mão, pê se varão, 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 pê se varão Tem varão na terra, tem varão na terra, tem varão na terra, hoje ele vai ganhar Tem varão na terra, tem varão na terra, tem varão na terra, hoje ele vai ganhar Mas tem azeite, tem azeite, pra você, tem azeite, e você vê Eita Jesus! Aqui neste lugar tem azeite, você, tem azeite, pra você, tem azeite, e você vê Meu Deus! Deixa Deus te usar Receba, 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 só receba, receba, só receba, receba, receba É de quem? É de Deus Jeová Resverba, receba, receba Deixa Deus só Vai explodir, vai explodir Mas a glória de Deus deste lugar Vai explodir, vai explodir Deixa Deus só Receba, receba, receba Mas receba, 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 receba É de quem? É de Deus, Jeová Receba, 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 receba Deixa Deus trabalhar Aleluia! 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 Glória a Jesus! Tome o seu lugar, querido Alabam tu inderevaz Alabam tu inderegão deravaz Oh, meu Deus Recebe, Senhor Tudo aqui é para ti, Senhor Recebe a adoração do teu povo Recebe a adoração da tua igreja Oh, Naragão, livre-mas Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Mesaque, Apetineiro Ser que o verdadeiro Deus Os leões jejuaram e nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Botou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Botou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus, Jeová Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fango Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orando e para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te passando um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te passando um passo novo Receba, receba, receba Receba, receba someudo